Essa história de um pequeno ave mudou Que plantou a semente e cuidou dela com amor No fim de semana ele sai pra pescaria Com toda a família, mas que grande alegria Por onde eu passei, sempre eu cantei minha canção Agora eu sei que eu não errei Estou em paz com meu coração Viver assim é ter liberdade Eu já vi muita gente voltar da cidade Pra vir morar no interior E ter liberdade que sempre sonhou Por onde eu passei, sempre eu cantei Minha canção Agora eu sei que eu não errei Estou em paz com meu coração Por isso eu digo Que viver feliz é cultivar a terra Esse meu país É viver a vida Com mais amor Com mais amor E seguir a história E seguir a história Com mais amor Por onde eu passei, sempre eu cantei Minha canção Agora eu sei que eu não errei Estou em paz com meu coração Estou em paz com meu coração Amém